beleza voltamos pessoal é posta da internet caiu de novo se a internet começar a fazer essa palhaçada mano a outra tinha que contar tá sai de uma merda pra ir pra outra posta pô caiu de novo por internet cara pô ontem de ontem foi a mesma coisa ainda bem que a partilha contou velho você sabe que tinha contado mesmo que merda não vai tomar no cujo filha da puta eu vou ter que ir para uma party mesmo que é o jorge surgente não quer o papo com os arrombados não lixos é o papo a primeira toa é a mesma coisa que bosta bosta ainda vai mais que aleatório a você pensa aqui i o nem sei quanto coisa tá bom com esse aqui um pouco aqui o a contou, né? 8 contou, finalmente, pelo menos alguma coisa aí, útil. Cabo, contando 1.000. Não, mas eu prefiro tipo, colônia, colônia eu acho. Movimento 100.000 eu acho que é melhor, velho. Movimento, tipo, colônia eu não sei, apesar que a doze não é muito bom sem pegar, não, velho. O médico falou que pegou já tudo dessa doze, porque essa doze é maior que pegou, a doze já pegou na minha, doze com o meu não existe não. Já sei que eu tô pegando a camuflagem dessa aqui, velho. Eu vou pegar todas as camuflagens dessa porra, só nesse modo aqui. Só que aquele negócio, velho, não tem como bater de frente com o outro, porque esse cara, você vai que esse cara de escudo, nossa, eu não tá campeando de escudo dos outros amigos dele, a sério é nojo, tem gente que joga de uma forma muito nojenta, Vamos ver, o cabelo, isso aqui, cadê os cabelos? A cabela tá toda torta, os caras ficam camperando igual uns botes, velho, é nojento, velho, nossa. Porra, o jeito que os caras camperam, é muito, velho, o pé de escudo, velho, nossa, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara de escudo, o cara tem que ter esses, aí, esses problemas de minha cabeça, velho. Carai velho, pô, tô campeão de escudo, pô, tô campeão na minha pica de escudo, pô. É, as caras me fazem girar, não vai aqui, e as aqui não vai girar, né. É, cada arma tem sua cor, eu não quero jogar mais não, tô cansado. Mãe, outro dia eu faço as merda. Ah, tô muito perto de pegar essa arma, né. Minha pressa eu tô, né, que é uma arma nova, né. Talvez eu tenha pegado até a menina do vídeo tenha pegado ela. Peguei 5. Grosa, grosa, pega na minha... Na minha grosa. Nossa, dessa forma, sei lá, velho, eu não... Não, eu vou testar depois, né. Acho que a minha arma é meio curta mesmo, mas não dá não, né. Minha longa não tá com essa arma não, né. A arma é pra pegar média e curta, média, média e curta distância. Infelizmente não é um fuzil pra... Pra totalmente pra longa distância, não, velho. Acho que a grosa é melhor se eu vou viar, velho. Eu vou pedir uma coisa lá... Como é que estou achando que eu vou finalizar? Tá ligado, velho Não, eu vou comprar uma coisa com a gente. A gente vai precisar, ó. Não estou como a gente nem me morrer. Não estou aqui, ó. Não estou aqui, ó. Ah, eu vou pegar uma coisa com a gente que vai ter uma coisa com a gente que vai fazer. Não vou brincar. E aí Nossa, achei de cor, sabia que daí a ta achei de cor da goleva E aí O cabo, enquanto eu vou colocar o cabo não, vou colocar a lente e um cabo para ver a velocidade, que aí depois eu pego o cockpit, tem que ver qual mira que vai ser melhor para a grosa, para a grosa que é grossa, a grosa está de boa, agora não vou matar mais gente com essa porra, é, finalmente, boneco de neve, boneco de pélvis, boneco com pélvis, com essa porra aqui, e onde que está, mas está, claro que essa aí fala que é melhor que a outra, a outra também é interessante, pode colocar um cockpit de grosa aqui, é que aqui é considerada uma primária, as 12 não é considerada, é que eu não sei se as 12 não é considerada uma primária, é, já estou usando aqui riff, esse aqui eu testo depois, o que tem nesse aqui riff, é, já está com as coisas já feitas, já aqui, já o mira, carregador lá na puta que pariu, é, já está com as coisas já feitas, já está com as coisas já feitas, mas aqui é o kit sem coisa né, kit bot, essa porra de sangue frio, eu vou parar, eu vou tomar, eu vamos pegar pequenos senior faz tranquilidade, eu não say que vai precisar de uma snip working, mas gente tem nada, Como eu já estou em uma a uma já, velho, ah, é, pra mim é o principal fuzil, apesar que os fuzil não tem como, não tem condição, velho, de trocar esses fuzils semi-automáticos que tá fudendo os fuzils normal, velho, mano, até uma rama em sete, mano, rama em sete, o cacete tem que atirar por mil pra ser ganhado no negócio, velho, A dama em sete tá triste, velho A pina que é essência não, né, o louco Quando eu gostar de lado, é, eu queria tirar o cabo, né, não, eu passo, eu coloco no lado do cabo, lá atrás, lá, quando for coisa, pronto Bom, já tem a grosa, minha grosinha, minha grossinha Pô, com esse kit de grosa, eu sei que eu vou ficar vendo, mas tampouco podendo Aí depois eu pego outro kit, lá Depois eu tento a arma outro dia, velho Primeiro eu vou usar, por enquanto, essa menina aqui, depois eu vou usar as outras meninas Depois eu vou usar o stitch de novo, vou ter que usar o ladder que eu quase não usei Esse mal que eu não gostei dessa skin não, isso é muito feio Essa skin desse cara também é feia pra caralho Tem a isca também, que deve ser a gente volta de jogar Tem muito kit aqui que eu tinha que pegar de novo Olha, coisa que é os canadenses, né, os canadenses Desculpa, qualquer coisa Foda Muito Deixa eu ir pro rapaz mesmo Não quero trocar, trocar conversa com porra de aratói nenhuma Perfil É só pra mim a única coisa que eu quero que eles ficarem fazendo a ser sozinha Muita não Enquanto quem minha irmã não usa Ficou uma, depende de quando ela tiver, né, mas Aí dá pra Usar, é pra Iniciar a parte Ah, nem sei se eu queria jogar a code Eu acho que eu falo pra ela Vamos jogar outra coisa Ela foi faqueada, conta do Tomei 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 As outras coisas A internet героia Eu tenho que preencher Vou jogar esse modo aqui um pouquinho Eu só revelei o outro Já tem meia hora, entendeu Será que eu peguei Ou, que eu peguei E agora Eu ia.. A 왔adura A sábado, a gente já não vai jogar essa porra Ou vai Talvez eu já sei Posso fazer uma néve sábado rapidinho Só pra pegar as 3 kills que eu preciso Os negócios, vetros que eu farei Eu vou sair É que amanhã eu esqueço, amanhã eu vou jogar o cyberpunk, vou jogar o cyberpunk, amanhã é corta né, aí eu vou focar no cyberpunk e fazer essa merda logo. É engraçado, mas não tem nada já, vou fazer o cyberpunk, aí eu já começo a focar, não, vou focar no modo fazer todos os finais, talvez a gente faça esse final que a gente fez com a Hanako lá, aceitar o plano da Hanako, depois a gente tem que fazer com os aldecalos e depois a gente tem que deixar o cyberpunk tomar conta. O que você acha que ele vai ficar com o soco? Pulemos não é, não é nada. A gente vai mobilizar em greve. Pira a toa, a gente vai parar a toa também. Lançando granada de luz, incendiária lançada. Que? Granada de luz jogada. Testa, Budok. Ainda vem papal meu kill, que vem papal meu kill arrombado. Aaaaah, Dimitri. Aaaaah, essa Ramon não tem muito recuo não. Tipo, de longe, sei lá mano, pode ser uma boa. Pode ser melhor que a história. Apesar que o raio de qualquer história é melhor que ela. Essa aí, a outra aí não é mais. Ah, que negócio. Tipo, se eu poupar uma arma daqui, nós estamos tirando essas armas aí. Primeiro eu to focando um fuzil SMG. Apesar de que eu to focando as armas quebradas, né? Também, né? Tem que focar para fora e eu tenho que poder chamar uma arma, um kit cotoco de qualidade. Pelo Royal. Atenção. Ah, não. Não quero ficar com a falda sempre. Não quero ficar com a falda sempre. Olha o clasão. Olha o clasão. Arrumbado. Caio sozinho mesmo que está arrumado. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Inimigo chegando na AO. Alvo. Alvo um citação. Hora de trabalhar. O objetivo é eliminar a arma. Cadê o cara do meu time? Cadê o arrombado do meu time? Vai, mano. Não dá de tomar mito, velho. Mano, é melhor jogar sozinho, na moral, velho. Na moral, é melhor jogar sozinho que jogar com os arrombado desse, velho. Puta que pariu. Não dá para contar com os merda desse não, velho. Porra, mano. O bote pesado do cara. vai tomar que morra vai ver se eu vou ajudar a filha da puta não pode morrer os caras fazer o contrato sozinho e me foder com os caras do que eu tenho boa boa eu só tenho paraquedas arrombados vai se foder vai se foder time de merda morre logo do arrombado do caralho e o mano e a história nas suas mãos termina a missão Pega a arma jogo figa da puta Foda-se, vocês dois, vocês dois vão ficar tudo no inferno, vamos ver isso, meu caralho. Está se movendo. Acabou o tempo, o objetivo falhou. Foda-se. Foda-se. Algo a missão. A vitória está nas suas mãos, termina a missão. Fante inimigo acima. Está lá em cima arrombado. Foda-se, o encostamento é foda-se. Foda-se, parei. Não dá para contar com o lixo e tiro e lixo. Não dá para contar com os lixos e os lixo. Também fiquei... Tomar no cu, bando de... Só tomei, matei um quase arrombado Filha da puta Bando de arrombado do caralho Bando de lixo arrombado dos infernos É mesmo Tomar pra puta que parou Eu vou dirigir Reza 25 Ótimo trabalho até agora Cego Toda segura realocada Só sobrou você na equipe Termina o trabalho Tem o visual do pacote de ajuda Ah Vante inimigo acima Só sobrou você na equipe Termina o trabalho Vante inimigo acima Deixa o volante Só sobrou você na equipe Termina o trabalho é marcada você não tem muito tempo acho que eu vou dirigir o soldado inimigo a caminho vai tomar no quadro arrombado com essa arma olha o arrombadinho retardado maldito com essa arma aqui time lixo também vai tomar um time lixo vai tomar no cu um bando de lixo jogar com um bando de arrombado não sabe jogar em equipe bate pra puta que falha seus filha da puta a morar nem se ferrar com um bando de arrombado não consegue pra nada morar melhor jogar sozinho morrer eu morro logo eu prefiro jogar sozinho do que jogar com um bando de arrombado mesmo que é melhor eu não faço minha missão tem que fazer minha missão nesse modo e douro mas pior que a 12 a 12 é um horror porrões deve ter chegado mais perto também esperando um pouquinho mais porra eu vou matar no jiu-jitsu agora vou meter porrada né eu vou tentar pegar aqui o último kit vai ficar grossa com essa porra com aquela 12 ai dou um estilo de grossa o saque finalizada 12 contas vou tentar né eu acho que eu vou jogar a última que foda eu vou sair dessa merda eu vou jogar essa bosta mais nova o quebrado do caralho né vai ser muito bem o quebra já tem problema o aquecimento acabou hora de começar só que acabou o tempo soldado inimigo a caminho a arma de cash quebrada a arma quebrada mas tudo que valeu é uma quebra do caralho e não mano 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 por isso que às vezes tem uma variante que é mais prona que as armas normal porque vai saber quantas variante tá quebrada nesse jogo igual vai achou no último final do vídeo vai saber quantas dessas armas tem que fazer um negócio apurar certinho mas vai saber quantas foram que tem quantas e quantas armas deve tá quebrada velho soltou não jogo peitinho se uma arma é uma mesma variante é mais a quebrada que arma normal olha a pistola que o que eu caio de fato alguém filha das puta eu arrombado da equipe dele ela tem que botar aleatório mesmo não adianta que botar aleatório mesmo no final vai ser que eu sei isso aí ó mas que você morra seu filho da puta arrombado nos ombros desgraçado pronto eu vou sozinho mas eu já sei onde eu vou cair velho vou cair na indústria foi ali que eu fiz um negócio que eu achei uma origem 12 e comecei a matar os caras e aí e ela tá tem fiote eu vi mano e ela vai ter os os vai vai ter os feio assim agora vai ter o ciote aí desculpa aí pessoal mas eu não tô num bom dia não também tem que falar falar que eu saber eu só fazer o negócio desafio vou sair na quinta se eu acho que não vou fazer isso eu só vou fazer o desafio o pão che e sair eu não vou pá do mato nem sei quantos dias falta essa média não vou conseguir chegar até o final será bom pegar aquela arma lá já que aquela podro do passe tá quebrada né o problema é que isso mas eles vão arrumar até espero que eles arrumem ó mas puta que pariu mano conta uma quebrada velho tipo type fad diamante mag a mag a mag do passe mano qual já vai saber se tem mais arma quebrada vai saber se a grossa do passe também tá quebrada pra caralho mano muita arma quebrada velho e já tem um monte de arma quebrada aí no jogo dessas aí desses riffs aí eu duvido que até aquela smg aqui a milano lá que o cara tava com aquela versão do passe lá matou mó fácil sendo que aquela arma é uma das piores que tem velho e aqui eu não joguei direito então não posso falar se é mesmo mas pelo menos é o que o Hayashi passou foi isso e ele não falou da USP lá daquela arma de rajada né aquela arma de rajada lá da smg de rajada se é boa ou não e não chega fora dela ele nem fitou ela deve ser uma bosta se não fitou deve ser uma merda e aquela arma é meio forte beleza o jogo bugou puta merda de aleatório mesmo vai logo porcaria não dá pra jogar mais essa exigir esse time do lado não 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 vou só jogou ah não vai travar não jogou só o melhor jogaço do que joga com um monte de aleatório e pau no cu joga não sai pra nada é só sai pra se fazer renascer na gestão eu vou cair vou cair lá na indústria onde que eu quero fui na prisão que eu matei os caras fui na prisão na prisão quando eu tava voltando mas fui lá embaixo que eu morri mas eu peguei o que eu queria né as três credidosos quem sabe né ai depois tem que fazer o que oito vezes tem que fazer mais mais oito vezes praticamente mais sete vezes pra poder pegar a arma amanhã eu faço mais três não amanhã não na quinta eu faço mais três ai fica oito nove dez onze ai falta só quatro eu tento fazer quatro não eu tento fazer faça no sábado mesmo e depois eu já saio porque se esse eu vou jogar um acho que o rambon six e vocês jogam em algum jogo single por isso eu prefiro jogo single do que online jogo online é uma desgrava só parece pra eu deixar estressado tirando o rug comp rug comp tá sendo divertido paradinhos da conquistar o The Crew esses jogos são de boa mas fode vei o rambon six puto que pariu dois jogos que eu vou passar pra cá e ta meio não ta foda só estressado pra mim o maior jogo de tiro o rug comp pra mim o maior jogo de tiro pra mim o maior jogo de tiro o rug comp pra mim o maior jogo de tiro o rug comp precisando de admissão médica o 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 e o e o o bagulho de loja. Tô pouco influenciando o alvo. Ai tô na loja. Eu quero comprar meu kit, mas vai ser meio difícil comprar meu kit. Alvo da caçada derrubado. Não, 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 não. Caixa de armamento aliada chegando. Boa, vá. Êêêê, vá na puta aqui. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Ah não, ah tá. Ah tá, ainda bem, né? Ah, esqueci que eu tava na tomática, velho. Ah, mano. Eu morri de graça, velho. Eu morri pra um bando de arrombado, velho. Do caralho, velho. Ah não, esqueci que eu tava na tomática. Tem que ficar até clicando. Que merda, velho. Morri por esse bando de arrombado lixo. Do caralho, velho. Como é que eles morram? Também. Se eles arrombado e perca. Já tem que ter ficado com a pola, velho. Já tem que ter ficado com a pola, velho. O carrinho, velho. Só de ter coisado e derrubado o carrinho. Derrubava todo mundo, jogava dois e amontava. Amontava os arrombados, velho. Ah, melhor colocar a toy mesmo. Pra durar mais a partida. Senão eu vou fazer a última aqui. Senão eu vou durar nunca a partida, velho. A última aqui, velho. Pra fechar essa merda de jogo do caralho. Rombar. Jogo de arrombado, velho. Ah, tô desanimando jogar essa merda, velho. Ué. Ah, resistência do recuo. Atrás é o... É o disparar pra escorrer, velho. Né, velho. É, pior que essa arma tem que... É, tá nem seca. Agora tem que ver qual arma que eu tô mais ocupando. O mech tá em que level? Vinte e poucos ainda. É, e pior que essas armas demoram mais pra opa bem que o mech parou, velho. O meu que tem é o último pente, velho. É, o pente de cinquenta e três balas e que carrega rápido. Ah, é bom deixar um aleatório pra... Mas, ah... Mas, entendeu? Tem que ter caipete e censura da puta dessa vez. Não... Mas só que os caras não coisas. Os caras... O pessoal faz merda, velho. Tem paciência com o aleatório, não. É muita merda. Procurem o aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Eu quero atar aqui em negócio. Eu não coloco pra ouvir porque eu não quero ouvir merda, sabe? A merda é um monte de... Cuidado de você atira! Ele vai cair aqui de novo. Granada de concussão lançada. Cuidado de você atira! Obrigado, seu arrombado do carai. Papá da sua mãe, seu filho da puta. Richo arrombado do carai. A brincadeira acabou. Você tá indo com o Warzone. Arrombado, papá que eu lixo. Só assim pra matar, né? Seu bot. Nossa, você tem a razão de levar a dois. Esse filho da puta de papá, velho. Nossa, eu vou... É que não tem como... Dar um jeito de foder, mano. Porque ai, pode falar e jogar. E depois eu vou jogar. Vou jogar ai, pode com tudo e sair, velho. E ai, tá os arrombados de tudo, cara. Não, vou fazer isso mesmo. Não, você vai ver. A parte dos caras não vai subir a helicóptero aqui. Vem no Royal. Muito bem, soldado. Marque um ponto pra sua esquerda. Vem a marcada. Esquece. Achei um ponto claro. Vem cá. Vai cair, cair, cair. A palma de vocês, né? Eu vou cair onde eu... Já não está. Uma equipe inimiga está desfazando. Fique alerta. Voltado. Achei uma pistola. Soldado inimigo a caminho. Algo em ação. Hora de trabalhar. Bande inimigo acima. Nem fudendo. Tem três cales. Nem fudendo. Vou encarar três cales. Eu ia matar um, mas eu fico no 23. Doze, 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 doze pedras! Pega essa merda! Pega essa merda, filho da puta! Os objetos têm mais corretos aqui, velho. Pega essa merda, saia! Senhor, Rick e, vim. Chega, vim, vim, vim! Vim, 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 vim! Vim, 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 vim! Vim, 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 vim! arrombado do time a porta arrombado meu deus o cara batendo igual um imbecil a porta velho vai vai mais barulho imundista do carro o soldado inimigo a caminho para a localização do alvo Fante inimigo acima! Um baú de caixa que eu tenho! Vai sozinho mesmo! Ah, boa! Obrigado! Obrigado time! Obrigado time lixo do caralho! Bando de arrombado! Não dá pra contar comandos e matei os quadros deles inteiros! Não presta pra nada! Falei! Tomando um pouco! Sozinho! Gáser de armamento aliada chegando! Não! Gáser aproximando! Realocando a zona segura! Tá, eu tô... Alvo avistado! Só restam 25! Tá, eu tô... Fantei um bom trabalho! Deixa pra lá! Visualizando um pacote de ajuda! Alvo da caçada em atividade! Acaba com isso! Alvo da caçada derrubado! Muito bem! Não adianta que tem barra! Não adianta nada! Alvo da caçada derrubado! Muito bem! Alvo da caçada derrubado! Muito bem! tem barra! Vai se foder! VELEDA! Vai se foder! Time wich do cararho! Vai tomar ultimate wich do cararho! É que morra! Não, vai ver se vai jogar! Ainda pega minhas barras. Meu deus, bote horroroso, cara horroroso, cara horroroso. Vai tomar no cu, cara horroroso. Tem barra. Alguém precisando de blindagem? Não, não, não. Esse feio da puta tem que se foder, velho. Não, mas essa arma tá sem nada, velho. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Estação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Só o Revival lá. Vai cair em cima. Eixo de arma, só nem ver de peixe branco. Boa, dá a câmera. Dinheiro extra se precisar. A explicação acabou. Os presos voltaram ao normal. O que é essa força? A caça se aproximando. Tá bem, não vou dar coisa pra filha da puta nenhuma. Se vira o arrombado morrer. Esse arrombado desse azul aqui é um arrombado, velho. Retardado tá caindo. Eu não vou reviver esse cara. Nem fudendo. Eu não vou agastar com a Tune pra reviver esse cara. Nem fudendo. A Tune deixa ele se foder, velho. Vou roubar um Bunch. São só 10. Dá pra ganhar. Já chegando. Malvazona segura localizada. Não vou remobilizar ninguém. Malvazona. Vou esperar fechar o ultimo lugar. Daí eu solto o banco. Ali! Peguei movimentação! Cala! 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 Cadê o time? Cadê o time nessa porra? Vai tomar no cu, velho. Esse time de merda. Vai tomar no cu. Que merda. Que merda de arrombado. Ruim do caralho. De azul é o pior, velho. Olha o que rolou. Carro. Vem pra caralho. Caralho, bote do caralho. Caralho, bote arrombado do caralho. Vai se foder, velho. Vai se foder, velho. E aí? 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 Vocês são péssimos. Vocês são horrorosos. Aprenda a jogar, bando de ruim. Bando de horroroso, velho. Nem pra cobrir, sabe cobrir. Pode ficar sozinho nessa merda. Bando de horroroso. Um time horroroso. Um time ruim mesmo. O outro só morre, velho. Morreu mais de 20 vezes, velho. Uma partida só. Como o cara consegue morrer mais de 20 vezes uma partida só, velho? Caralho, isso não é saco não, porra. Não só. Uro. O outro. This time ruim. Meu deus. Horroroso. Isso é horroroso. Não sabe jogar não, bando de bote. Não. Ban de bote lixo. Meu bote, bote lixo. se tiver de perto de mim, porra, vou sozinho, ah, se fuder, velho, lá no corpo, ficar ali, pegar os caras na coisa, não, time lixo, mano, de arrombado, desgraçado mesmo, pra puta que pariu, time lixo do caralho, porra, já vai jogando sozinho, é, meia jogar sozinho, é, meia jogar sozinho, não é, mora, mora, vai jogar no saque sozinho, ficar fazendo as missões, coisa do, ah, mano, jogar esse negócio aí, os caras nem pra te renascer presta, a melhor coisa que eu vou fazer é o desafio de 12, já que tomar no cu esse jogo, lixo, só tem arrombado com arma quebrada, o jogo tá todo quebrado, um bando de filha da mãe, ah, aleatório, vou esperar o que de aleatório, não vou esperar o que de aleatório, né, pessoal, aleatório igual foi, igual sempre, aleatório é a mesma coisa que nada, pelo menos nesse modo, aleatório é a mesma coisa, pra fazer você renascer, quando você morre, só pra isso, porque pra isso, pra isso, não presta pra te dar cobertura, não presta as várias coisas, mas, ah, não, amor, lá, quando joga o Vini e o Gustavo, a gente, ó, jogou de boa, velho, é a melhor squad, dá pra jogar com eles, velho, na moral, velho, com eles, dá pra jogar esse jogo de boa, sem se estressar, mas com aleatório não dá, não, o jeito é fazer só a missão da 12 mesmo e foda-se, velho, ah, porra, pega o meu kit, quando eu tô sem barra, pô, o cara do meu lado, o cara não dá cobertura, só os encontradores, o cara me derruba, o outro vem, nem atira a tira, nem pra atirar a pressa, pra fazer supressão, ah, joga com merda, é a mesma coisa, joga com bola, com aleatório, é a mesma coisa, joga com nada, joga com um monte de poste lá, velho, tava parado lá, tava parado lá, e vai, só dá energia, pelo menos o poste dá energia, esses poste não dá nada, né, já esses caras do time não dá nada, só dá desgosto, né, pelo menos já foi, chega dessa merda de jogo, lixo, pô, já, vou pegar essa 12 um dia, né, peguei a grosa, peguei a mesma coisa boa, peguei a grosa, na hora que eu fui testar ela, já me fodi, não durou nem 5 segundos o teste, ah, não, é caro, um time horroroso desse, apesar que eu tirei o colete, né, aí o cara ficou rastejando, deslizando igual uma cobra, velho, pô, tô jogando o código, tô jogando o mundo animal, de, 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 mundo animal, diz muita putaria, né, o Daniel jogou o mundo animal, ah, é, tô jogando o mundo de animal, dois, dois caras do meu tio são dois anima, dois anima, não, animal vale mais, que esses caras, eles são pior que, eles são, que eles são humanos, o humano é o pior animal, então, eles são um animal humano, que é o pior animal que tem, é um animal que destrói a natureza, destrói tudo, é, que faz merda, mata, mata, não, não mata por necessidade, mata por prazer, mata por safadeza, é, o que, semana é uma merda mesmo, é, faça é a semana, é, 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 uma merda, ele não presta, vai, o que, se, quatro, melhor, acho que quarenta por cento do mundo, presta, os ou seiscentos, tudo uma merda, pode jogar tudo um lixo, vai, vai, vai tudo pra casa do caralho, depois, como for pra casa do caralho, vai tudo pra aquele lugar lá, aquele lugar vermelho lá, aí não veio nada também aqui, nada, esse jogo não tá dando nada de graça, já faz tempo, tem alguma mão de vácuo, eu nem sei como funciona esse passe horroroso, tá, né, não é esse passe não, agora, prestígio, acho que é seis, o médico falou que já tá fazendo 200, sério, é, que ele tá jogando zombi, zombi, eu acho que é de boa, o que é isso que eu ganhei, o que, você tem que chegar em prestígio, recompensa do prestígio, ah, tá, se eu chegar nos 50, tem que upar mais 50 níveis, mano, tipo, o que, tem que upar 50 níveis, e em que, em 70 dias, só se o cara for doente, só jogar essa merda, eu não sou doente pra jogar só esse jogo, não, não, ou cada um joga o que quiser, né, aí quem eu falo que o cara é doente, eu prefiro, eu tô jogando cyberpunk bugado pra caralho, é melhor que essa bosta, pronto, o cyberpunk bugado é melhor que esse jogo quebrado, não, só que, tipo, ah, não sei qual a pessoa consegue jogar só esse jogo, velho, não bota pra casa do cara de jogar um jogo só, tipo, mono-jogo, mano, não, cada um joga o que quiser, mas, jogar um jogo só, mano, pra começar, você vai se lascar, se esse jogo, se lascar, sua fanpage vai tudo pra casa do caralho, você acha que os caras vão te apoiar, você ir pra outro jogo, nananã, conheço um monte de youtuber, que os caras que os caras apoiou, e tudo foi, volta de jogos, os caras que os caras apoiou, não, os caras só tá voltando igual o RedShot aí já, os caras só tão voltando pra coisa dele, por causa do que ele voltou o Warface, um monte de gente, coisa, apesar que o Daughters também, é, aí tem um negócio dele, só que Daughters é um jogo que, aí, eu tentei assistir, mas é um jogo que eu não gosto, não, eu gosto do RedShot pra caralho, mas o Daughters não dá, não rola, não vira pra mim, é um jogo que não me dá ranço, velho, só de ver, velho, é um jogo horroroso, é um Monster Hunter piorado, e a Monster Hunter já não gosta de Monster Hunter, é muito, é um jogo bom lá, o World lá, mas, não é um jogo que eu curto muito, não, é, muito, sei lá, velho, não tem muita pasta em jogar aqui, negócio não, lá, tem que ganhar, fazer um monte de coisa, não tem paciência de jogar os mesmos monstros mais de mil vezes, o que eu jogaria naquele jogo, eu jogaria uma vez, matava todos os monstros uma vez, depois eu não jogava mais, é, o pior que eu não vou, tá querendo que a gente joga, ah, não sei se eu jogava esse negócio, no Black Death eu posso até, talvez, tentar, velho, mas aqui lá, não, naquele lá, não, o meu espaço que eu vou arrumar é pro My Final Funt, eu tenho que jogar Final Funt, eu tenho que jogar o Final Funt, eu tenho que jogar o Final Funt, eu já tá cheio de jogo online, pra gente jogar, é, mas eu não vou jogar com ele, não, velho, não é, sei lá, o Black Death eu vou tentar abrir espaço, sei lá, e o meu amigo caramba, das cartas que tem, é, sei lá, é um jogo que eu tô curioso pra saber se é bom, aí eu vou ter que baixar, apagar a Gange Impact, se eu não quer não zelar ainda, um jogo que nem sei se eu vou jogar com esse vídeo lá, vou sair aqui, pronto, peguei a Grosa, peguei a Bosa, até que eu vim ia coisar, eu nem tô aqui, porra, pô, vim, dá pra jogar, jogar aqui com o Noir aqui, ainda tá viciado no GTA, velho, tá jogando aquele golpe lá, um monte de vezes, ele, um match, outro match, um match aqui, o que a gente tinha ontem lá no GTA, aquele golpe, acho que ele é o que, é o melhor que dá dinheiro, e é um golpe que não é muito longo, dependendo do que você faz, lá você ganha mais de não sei quantos, apesar que seria um milhão e pouco, seria bom, né, ganhar um milhão e pouco, mas é, é bom você fazer só coisa, tipo, escolher, ah, não gostei muito dela não, vou jogar com o Stitch, ah, Stitch, é, Stitch, isso aqui é bom, ela pode ser Stitch mesmo, acho que é o Stitch, tem mesmo o nome do Stitch, do Will Stitch, acho que tem, em, um ponto, um outro, Beck, Fum, Beck, é o Beck, esse Fuma, Macomb, Power, Stone, que eu acho que vai ter, Vargas não vai ter, Zell, Zenha, ah, é a boneca nova que é pro Geo, vai ser pro Geo de verdade, Zen tem no outro Pass, esse cara tem, acho que tem, Bold, esse também vai ser, vai ser pro Geo de verdade, do Woods, o Woods, deve ter um Woods aí no Pass, mas eu definitivamente vou pegar, porque a Song, não tem a Song, essa aqui é a Song, você quer achar uma Action Park? Entendi, então é, mandar o nome pra ela pra Song, isso aqui é o que, é que isso aqui eu achei da hora, vou lembrar um pouco a ver, né, vai dar essa aqui, ó, isso aqui é uma esquina mó feia dela, né, eu vou, é, não, vou botar o Stitch mesmo, depois eu volto, vou botar a Isca, a Fara, a, depois vai ser a Fara, não, acho que vou ser a Fara, depois a Isca, aí depois eu coloco, acho que o Nicolai, esse coisa aqui, os outros bonecos aqui, não é, porque eu quase não joguei, esse aqui eu joguei, esse aqui, é, esse aqui eu joguei pouco também, é o The Rock, The Rock, é o The Rock, eu tenho isso que é igualzinho, esse aí é o The Rock barbudo, quando tiver, com a barba, quando tiver, senhorzinho, barba branca, barba branca, bigode grosso, não sei o que lá, é o negócio da, bigode grosso, barba, é o que lá, é coisa que os negros pensam fazer, que é a fazenda, que a Nádia foi expulsa, e aí ia ganhar aquela porra, coitada, hein, caralho, por que foi ainda cair na cara, deu um chute no, ai, e aí ia ganhar, né, que negócio, se tá com o queijo, não, se queijo é faca na mão, você vai lá e joga fora, apesar de também o estresse, ela deve ser, é um lugar que eu acho que não ia ter muito pra ser, ia mandar todo mundo tomar no cu, velho, sou meio estressado, imagina lá, ficar enchendo meu saco, é mandar tomar no cu mesmo, ia xingar de tudo que é, não me foda-se, então me bota na roça, seus filha da puta, eu ia fazer, tipo, aquele, os doido lá, velho, que coisa lá, ia fazer, esse irmão desse aqui, ia dar uma de doido lá, ia chegar entre os finalistas, que os doido lá, costumam ganhar, vai chegar na final, qual o quadro, lá de doido, maluco, chega, cansei de jogar essa merda, daria pra ter jogado mais, mas não quer, já dá 4 e 14, 8 e 14, vou sair aqui, desculpa qualquer coisa aí, pessoal, vai ficar, vai ser duas lives, né, que caiu, né, com a internet, né, 5 horas, é, ficou duas lives de uma hora, ai, mano, e o pior que dá um trabalho, que, tipo, agora vai ter duas lives pra fazer o bagulho lá do, aquele negócio lá da, da Twitter, é, como chama, é, que eu faço, destaque, né, o pá, o pá é de boa, só que eu vou ter aqui, negócio, eu vou ter que o pá, primeiro, eu vou ter que o pá o que é, o vídeo, o vídeo que, o primeiro vídeo, se o segundo for maior, dá pra, dá pra ele, dá pra upar os dois, o que tem, o primeiro que teve menos, e o outro, porque se o segundo agora, que esse aqui eu tô fazendo agora, que caiu, né, esse é o segundo, que caiu, né, o outro, né, se esse aí for menor que o outro, eu não posso colocar, eu tenho que primeiro colocar o outro, porque o cara, o outro, o outro, o outro, o outro lá, ele upa o primeiro vídeo que, o vídeo menor, né, mesmo se colocar o outro, bem na frente, se colocar o outro lá, o outro pra mais rápido, ia me dar mais que o bagulho de upar tá rápido, né, pelo menos, pelo menos a internet ia boa desse jeito, porque ela fica, cai, né, caiu, acho que foi, sábado e cai agora, velho, se ia cair um dia sim, um dia não, é foda, velho, caiu rapidinho sim, mas caiu, fez cair minha live, é o suficiente pra ficar puto, e é isso, então, segue a gente aí, desculpa qualquer coisa, desculpa o rage aí, que hoje eu falei, né, hoje no começo, hoje eu não tô muito legal, provavelmente vai ter rage, teve, não tem que parar de fazer, dar essas minhas rage, tem que dar um rage mais engraçado, tem que enfiar o dedo do meu cu, rodar, ah, pica da banha, tem que mudar aqueles rage mais suaves, não dá aquele rage dos jogadores de competitivo, tem um cara que apresenta o negócio de igualar, nosso cara ficou putaço, não, mas eu entendo o cara, que ele fica putado com o time mesmo, um time merda que não te ajuda, só te fode e manda, irrita mesmo, nossa, irrita mesmo, é, e aqui é o negócio, jogar coletório, é o risco, você vai xingar sim, só que pelo menos eu só fui me conformar, porque eu tava puto da vida mesmo, caras são horríveis, me deixam sozinho lá e me fudir, velho, caramba, mano, se os caras tivessem, eu já tinha também colocado o escudo lá, se os caras tivessem lá, se os caras tivessem lá, pô, um lá me cobrindo lá, o cara me reviver, derrubar o cara, velho, ah, também o cara foi fértil, que foi burro, e, burro, velho, o time se fodeu, aí eu chamei de rodo, aí o cara, bala, eu ficando, nossa, também o time, o que o cara fez, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nunca conto o que o cara fez, que parece que ele deu uma plaqueta só, mas isso, o restante é um filme mesmo, mais que a obrigação, depois eu peguei uma plaqueta maior, joga só, que em modos instrumentos não dá também, porque se você morrer, acabou, você tem que usar, só que não dá pra ficar em coletório, velho, o cara foi, acho que o cara tá ali perto, o cara vai vir aqui na hora que eu cair, não, o cara tava dentro da pola do prédio, igual um arrombado, velho, eu tava dentro de um prédio, os caras dentro do outro prédio, a gente ficava meio junto, isso aqui, cada um joga como quiser, que é, você foda-se, eu não fico juntamente, então foda-se, e eu não vou ficar lendo não, agora que eu fico mesmo, eu ia ficar ali mesmo pra pegar os caras que vinha do gás, velho, eu tava bem profissional, os caras do time não estavam, eu não tenho uma ideia com o meu aleatório não, não, eu passei muita raiva com o aleatório, o Raybon 6, você pede cá, os caras vão lá, vai de reclamar, os imbecis do Raybon 6, os que se acham pro play, são os merda, bando de maus de tecado, fica da puta, vai tirar mesmo? vai pra parecer, ele vai encadar, o cara quer usar, usa, problema dele, quem vai tomar ban é ele, quem vai se foder vai ser ele, não vai ser ele, então, que as jogadoras não sabem jogar de outro jeito, joga dele, ele joga como quiser, mas vai tomar ban, não, ban acho que não vai tomar, acho que eles vão proibir, eles vão bloquear de um jeito, e os caras precisam não vão ter que usar, vai ter que jogar com o controle, vai cair todo mundo pra prata, pra cobre, que esses caras só jogam bem com o mal de tecado, chega no controle, os caras não sabem jogar nem, não sabem nem atirar, e vai cair tudo pra cobre, aí vai ser mais fácil pra pegar gold, com esses arrombados fora, aí eu pego minha platina, olha aqui o negócio, cada um joga como quiser, mas não deixa ele ser atrapaça, falei, meus amigos, não joga com esse negócio, não, mas é cada um joga o que quiser, após a gente vai dar um, só que não fala pra mim que você tá usando esse negócio, que aí ela fala, aí não é minha espalha, não é minha não, não, no código pode, no código o pessoal já se é o mal de tecado, pode, lá tem, ele é, como se fala, ele é, ele é, como se fala, ele é nativo, né, não, mas eu não jogaria código assim não, sei lá, sei lá, eu tenho o mal de tecado, mas o problema é que eu não coloco, no código, porque eu tenho o HD externo, e não tem, se tivesse uma parte de trás, eu colocava, pra ver como que vai ver se é mais de boa ou não, no código, que aí serve, é nativo, você só coloca em caixa já conta, mas o problema é trocar os bagulhos, os botão, essa é, dá muito trabalho, quando a gente for pro PC a gente faz isso, que aí o PC já vai dar tudo certo, a gente montar um PC bacana, eu vou jogar pelo PC e vou coisa, vou passar minha conta, não, acho que dá pra migrar, do PS4 para o PC, e é isso, eu vou fechar aqui, senão vou ficar conversando aqui um ano, eu preciso fazer um monte de coisa, então, e é isso, segue a gente aí, pra gente continuar seguindo, tá com 59, não desliga, vamos manter esse, 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 esse montante de 50, mas vamos seguir pra gente chegar, nos, nos 100 agora, mas o mais importante, é assista nossas lives, pra gente pegar, afiliado, é, pra gente pegar o afiliado, falta 3, precisa ser 5 frequentes, então, assista aí, não sei, dispositivo imóveis, PS4, Xbox, outros consoles, Switch, acho que também dá, talvez, não sei, PC, Smart TV, assista aí, mesmo se você não for assistir, deixa aberto, assim, pra ajudar a gente pegar, essa, esse negócio de pessoa assistindo, né, quem quiser também, quem quiser, então, se não quiser, que quiser que o canal se foda, eu quero que você se foda também, pronto, aí falei, assim, eu não, se você não quer o meu bem, eu quero o que você se foda mesmo, pronto, falei, se você quer o meu bem, eu quero o seu bem também, mas se você não quer, eu quero o meu mais, então vai pra puta que pariu, pronto, Pra mim você não faz falta não, entra no meu canal, vai dar minha hora de cu, vai fazer o que você quiser, vai se matar, vai se jogar da ponte, que é a melhor coisa que você faz, gente merda, assim que não liga pros outros, tem que mais que se fuder mesmo, pronto, falei, desculpa aí pro pessoal de boa aí, mas essa tipo de gente é aquela mais que se foda mesmo, é, mas aí se der, dá essa força pra gente aí mano, nossa que bel final bosta hein, tô puto, tô puto, tô pistola, e é isso mano, acho que não tem nada pra falar, e aí a gente tem lá de outras coisas também, né, só dessa porra do Skod não, Skod que jogo quebrado do cara não, tem que saber punk bugado, pelo menos sabe punk que é bugado, mas pelo menos é de boa pra jogar, não é um negócio a merda não, eu gosto dessa merda mas é aquele negócio, eu odeio e gosto dessa porra, pronto, aquele negócio que é aquele negócio que é, eu amo e odeio, eu amo e odeio também, eu gosto pra caramba, é um jogo que tem uma história do caramba, mesmo sem campanha né, e é isso, quem sabe isso faz o que eu quero, quem sabe um filminho e uma animação, aí eu queria ver, isso aí eu quero, quem sabe onde é, mas é isso, então eu vou indo nessa mesma, ah cansei, e a gente tem live de outros jogos também, esse jogo single, de noite a gente vai jogar, normalmente acho que um Paradins, meu amigo, eu acho que talvez eu ia jogar um pouco de Kod, mas eu não sei, eu tô muito estressado, não sei se eu vou querer jogar Kod, eu tô muito estressado, acho que eu vou, acho que o Hulk e Comba é de Paradins, mas quando eu vou falar pra ele, vamos jogar Hulk e Comba de Paradins, pau no cu do Kod, não, eu queria pra poder fazer mais duro, fazer mais, é, o negócio da doze, eu falei, vamos coisar, eu vou fazer o negócio da doze, só que vamos ficar separado assim, aí, que eu quero pegar o skill da doze, eu preciso de três, eu preciso derrubar e matar, aí, quem sabe, mas acho que eu não, não, não vou ter paciência pra jogar esse negócio, o melhor não, o melhor é jogar, a gente se divertir no Paradins e no Hulk e Company, aí, aí, o jogo da minhoca, a gente joga qualquer coisa, depois o Hulk e Comba, que a gente tem que fazer 100 vitórias, a gente tá com 24 ou 25, 26, eu acho que é 26, até, 24, 25 ou 26, não lembro, eu fiz o bagulho de reanimar, aí eu vou falar até pro pessoal, porque ele tá com a Darwin, aí eu vou falar pra ele usar o Sainte, que é mais de boa, que ele tem, tipo, um negócio, tem uma proteção que o cara, o robôzinho tanca um pouco de tiro, né, aí dá pra reanimar, né, olha, ele fica com a Darya mesmo, que ele tá gostando, gostou da personagem, então, que a Darya reviver um personagem de longe, né, e ela copia o bagulho do aliado, agora, agora só não sei se é todos aliados, acho que é todos, a gente vai tentar pegar a Stork ou a Lance, velho, Stork é a pelona pra cá, é boneca quebrada das gamas, mano, mano, eu não sei como é jogar qual é, mas jogar contra a mana que, a mana que a boneca é uma, nossa, é o boneco mais chato de jogar contra, velho, mas é isso, então, então, segue a gente aí, ajuda a gente, e é isso, a gente vai trazer, talvez, um desses jogos aí, vamos ver, talvez, talvez, quase, talvez, um pouquinho mais, mas quase assim, só uma aulinha, uma aulinha e meia, nem isso, uma aulinha, tá bom, vamos jogar umas partidinhas, umas partidas e já é, vamos jogar esse negócio, a gente vai fazer um desafio da 12, vamos focar na 12, não tô nem aí pra cadeia, pra merda de cadeia, pra, pode só fazer um desafio pra ir pegar a porra da, da, da cobra, a Stryker, e é isso, valeu aí, e fui, tchau, eu dei esse jogo, 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 tá acabando com a saúde, e a gata quer ter filote nos mungas bizarros, então, né, imagina, E aí, assim, vamos ver aqui, vamos ver o problema da gata aqui, vamos fazer nossas coisas, e é isso, tchau, foi, desculpa qual é a coisa, Eu vou chorar, me desculpe, mas eu vou chorar, toda hora, no final, assim, da leve, eu cantar uma música triste, E quando for tristeza, vou chorar, me desculpe, mas eu vou chorar, eu vou comer o seu rabinho, entre as pernas lá, pra não se parar de mexer no saco, Me desculpe, mas eu vou gostar, Dá pra ficar quieto, aí, me fala o pessoal, tchau, aí que me...